Música A vida, Senhor, a vida, Senhor, a vida, Senhor, tua obra A vida, Senhor, a vida, Senhor, a vida, Senhor, tua obra É tempo de recomeçar, é tempo de não se dar É tempo de olhar pra cima e a Deus adorar É tempo de reconstruir, é tempo de não conformar É tempo de ver o caminho e não recuar Quebrar essas gemas do vento Que não deixam você avançar É quando essa corde amoeira Deus sente o sal Voltar ao primeiro amor Esqueceu que pra trás ficou E a justiça é o papel de pé Pra ter adorador A vida, Senhor, tua obra A vida, Senhor, o teu corpo hoje a mim A vida, Senhor, tua obra No meio dos anos da vida começa em mim Vem restaurar Vem renovar Vem libertar Vem nos superar Porque eu tô procurando a vida, Senhor, tua obra Teste lugar Vem restaurar Vem renovar Vem libertar Vem nos operar No teu corpo clama Viva, Senhor, tua obra Esse lugar Olha Deus Quebrar as aldeias do medo Que não deixam você avançar Levanta essa dor de a poeira Deus quer te usar Voltar ao primeiro amor Especer o que está transitando E atorcer o papel de verdadeiro adorador Arriba, Senhor, tua obra Arriba, Senhor, o teu corpo hoje aqui Arriba, Senhor, tua obra No meio dos anos a vida começa em mim Arriba, Senhor, arriba, Senhor Arriba, Senhor, arriba, Senhor Arriba, Senhor, o teu corpo hoje aqui Arriba, Senhor, tua obra Nesse lugar Arriba, Senhor, arriba, Senhor Arriba, Senhor, tua obra Arriba, Senhor, tua obra